Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Olá, amigos que estão nos acompanhando nesse trabalho de reflexões diárias. A partir da coleção Fonte Viva, eu trago hoje, então, deste livro, Ceifa de Luz, o capítulo 15, o título Conquista da Compaixão. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Não se conhece nenhuma conquista que chegasse ao espírito sem apoio na prática. Um grande intérprete de música não se manteria nessa definição sem longos exercícios com base na disciplina. Um campeão nas lides esportivas não conseguiria destacar-se simplesmente sonhando com vitórias. Nos dons espirituais, os princípios que nos regem, as aquisições, são os mesmos. Se quisermos que a piedade nos ilumine, é imperioso exercitar a compreensão. E compreensão não vem a nós sem que façamos esforço para isso. Aceitemos, assim, as nossas dificuldades por ocasiões preciosas de ensino, sobretudo no relacionamento uns com os outros. Nesse sentido, os que nos contrariam se nos mostram como sendo os melhores instrutores. Se alguém comete uma falha, reflitamos na doença mental que lhe terá ditado comportamento. Se um amigo nos abandona, imaginemos quanto haverá sofrido no processo de incompreensão que o levou a se afastar. Pensa na insatisfação e enfermiça dos que se fazem perseguidores ou na dor dos que se entregam a esse ou aquele tipo de culpa. Compaixão é a porta que se nos abre no sentimento para a luz do verdadeiro amor. Entretanto, notemos. Ninguém adquire a piedade sem construí-la. E aqui, então, eu trago do Evangelho segundo o Espiritismo, parte da decodificação de Kardec. Eu trago no capítulo 13, existe exatamente o item 17, falando sobre piedade. E é o Espírito Michel que, em Bordeaux, 1862, nos trouxe essa mensagem muito rica. E diz assim, A piedade é a virtude que mais aproxima os homens dos anjos, pois ela é a irmã da caridade que vai conduzi-los a Deus. E ainda convida, deixem que o coração de você se comova diante das misérias e dos sofrimentos dos seus semelhantes. As lágrimas que derramam por esses infelizes são como um bálsamo que aplicam sobre suas próprias feridas. Quando conseguem proporcionar a esses miseráveis um pouco de esperança e consolo, eu imagino que alegria vocês devem experimentar. É bem verdade que essa alegria tem um certo amargor, pois nasce ao lado da infelicidade. Se essa alegria não possui o forte sabor dos prazeres terrenos, também não possui as decepções do vazio que esses mesmos prazeres trazem consigo. Pelo contrário, ela possui uma suavidade penetrante que envolve a alma. A piedade, quando profundamente sentida, é amor. E o amor é devotamento. E devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa renúncia em favor dos infelizes é a virtude em seu mais em seu mais alto grau. A mesma que Jesus praticou durante sua vida e que ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza original e for aceita por todos os povos, ele nos fala a humanidade encontrará a sua felicidade, pois reinará a concórdia e o amor. A piedade é o sentimento que mais faz os homens progredirem, pois ao dominar o orgulho e o egoísmo prepara a alma para ser humilde, fazer o bem e amar ao próximo. A piedade faz com que vocês se comovam profundamente com o sofrimento alheio e estendam as mãos caridosas para auxiliá-los, enquanto derramam lágrimas de compaixão. Jamais escondam do coração essa emoção celeste, não façam como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão de suas misérias perturbaria por instantes sua alegre existência. Tenho medo de ficarem diferentes quando puderem ser úteis. A tranquilidade conseguida com a indiferença em relação à miséria alheia é semelhante à tranquilidade do mar morto que esconde no fundo de suas águas o lodo, a podridão e a corrupção. Piedade tem compaixão pelos males alheios e se manifesta antes da caridade que é a primeira das virtudes. A piedade sendo irmã da caridade prepara e enobrece os benefícios que irão colher mais adiante. Então, diante de tudo isso a gente só pode agradecer e pedir que a piedade nos ilumine que nós possamos exercitar a piedade dentro de nós que nós possamos edificar a piedade dentro de nós. A compaixão é a porta que nos abre para a luz do verdadeiro amor e que esse amor se faça em nós e através de nós. Um abraço a todos, irmãos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. emergency Bleus Um abraço de nós o nosso site. O trcial